Onde o céu, onde é que ele é minha, Senhor Jesus? No caminho da vida do qual que não trouxemos Quem comer-me este pão e me dará a mim Este dia o primeiro e me dará o amor E o rejeitará como o seu Senhor me amou O pastor é cheio e o segundo lugar que irá Quem me segue tomada no mundo perdido em sol Nem a vida ou a morte ou algo morrer O seu amor poderá jamais separar Para a vida sempre ressuscitar a mão Eu sou o pão da vida Eu sou a receita Tomar e tomar este é o meu corpo Para a vida e unidade Eu sou a receita 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 Eu sou a receita